Professor Itadeu, nos últimos anos a Associação Nacional de Pós-Graduandos e também várias associações de pós-graduandos do Brasil inteiro tem realizado um debate sobre projetos de lei que viriam a tratar da situação dos pós-graduandos, prevendo reajustes regulares nas bolsas de pós-graduação e concedendo alguns direitos trabalhistas, como férias, décimo terceiro, licença-saúde e alguns outros. O que o senhor pensa sobre essa questão da profissionalização da pós-graduação no Brasil? Eu acho que é importante qualquer iniciativa que consolide a opção que alguém fez. Se há uma escolha por fazer pós-graduação, é importante que haja estrutura de apoio para que as pessoas consigam cumprir esse objetivo que colocaram para si. Portanto, o sistema de bolsas, por exemplo, precisa ter uma regra de não perder valorização em termos do seu montante de recursos, porque não há programação que resista a algo que se inicie com determinado financiamento e depois esse financiamento diminua de valor. Não é essa a característica importante de consolidação a que eu me refiro. Então, é absolutamente indispensável que as bolsas não percam o poder aquisitivo ao longo do tempo que um bolsista realiza um curso de pós-graduação. Em relação a alguma proteção do ponto de vista trabalhista, mas também do ponto de vista social, eu acho que é extremamente relevante para os pós-graduandos. Por exemplo, direito a tratamento de saúde, por exemplo, é uma questão absolutamente essencial. E esse vínculo pode ser dado com esses direitos trabalhistas, entre aspas, a que nós estamos nos referindo. Também é importante salientar que o tempo dedicado à pós-graduação, embora um tempo de estudo, é um tempo de formação profissional. De um profissional que já tem o seu diploma de graduação, portanto já é um profissional, e esse aperfeiçoamento pode perfeitamente ser contado em todos os trâmites necessários para as questões, por exemplo, de aposentadoria. Então há uma série de questões que deixarão o pós-graduando muito mais tranquilo, podendo se dedicar ao seu objetivo, que é produzir conhecimento através de uma dissertação ou de uma tese. Portanto, nós achamos importante que isso aconteça. No ano passado, a Unicamp discutiu e aprovou a aquisição pela universidade de um terreno localizado ao lado do campus de Barão Geraldo, que quase dobraria a área da universidade aqui em Campinas, que é a fazenda argentina. Qual a sua opinião sobre o processo de aquisição dessa fazenda pela universidade? E também a gente gostaria de saber se o senhor possui algum projeto a se realizar no local. Um órgão público não compra terras. Não é essa a sistemática que existe para que um órgão público consiga a área para implantar as suas atividades. Não sai comprando terras no mercado. O sistema que é utilizado para que um órgão público consiga uma área de expansão, como é o caso da fazenda argentina, é pedir ao governo do Estado, aos órgãos competentes, a declaração de utilidade pública e a desapropriação da área. E essa desapropriação leva a que o Estado consiga atribuir essa área para a universidade para fazer os projetos que ela gostaria de ter ali. Portanto, nós achamos que foi um equívoco da Unicamp fazer o Conselho Universitário aprovar a compra da fazenda argentina. Felizmente, a reitoria se deu conta, se apercebeu que estava fazendo algo inapropriado, não efetivou a compra e pediu ao governo do Estado a desapropriação dessa área. É importante sempre lembrar que administrar o órgão público é escolher prioridades. E, neste momento, não nos parece que a prioridade da Unicamp seja uma área de tamanho equivalente a quase aquela que nós já temos aqui. Nós temos outras prioridades, como, por exemplo, a manutenção predial dos nossos edifícios, que demanda um esforço concentrado e aplicação de recursos, e também a atualização do parque de equipamentos. Essas nos parecem as prioridades. Então, esses recursos talvez fossem melhor destinados a essas prioridades, e não a compra da fazenda argentina. Caso a fazenda argentina venha a ser desapropriada e entregue à Unicamp, nós queremos discutir com a comunidade o projeto de uso dessa área. Não temos nós nenhuma ideia a ser imposta à Unicamp em relação a essa área. Queremos discutir isso com a comunidade, caso possamos contar com essa área. Nos últimos anos, particularmente no ano passado, houve uma discussão muito grande sobre o acesso a periódicos científicos, assinaturas e modelos de publicação. Uma das soluções que tem sido discutida amplamente é o modelo de acesso aberto a publicações científicas, nos quais a pessoa que vai ler um artigo não teria que pagar para acessá-lo, não teria que pagar uma assinatura, como é o caso atual de boa parte dos periódicos. O que o papel o senhor vê para a Unicamp e a sua comunidade de pesquisa com relação a essa discussão e a essa política de acesso aberto a publicações científicas? Também gostaríamos de saber se o senhor pretende estabelecer alguma regra para a universidade com relação à publicação de suas pesquisas, como já fizeram algumas universidades nos Estados Unidos, por exemplo, que Harvard, Stanford e a Universidade da Califórnia e São Francisco já passaram regras ou de incentivo ou de obrigatoriedade, e também algumas agências de fomento, como os conselhos de pesquisa do Reino Unido e da União Europeia, já fizeram também de obrigatoriedade de publicação em periódicos de acesso aberto. Então a gente gostaria de saber se o senhor tem algum projeto para esse assunto. Essa questão está colocada no nosso programa. Nós queremos estimular a difusão do conhecimento, portanto estimular que o conhecimento gerado pela Unicamp atinja a maior parte possível, não só da comunidade científica, como até mesmo da população em geral. Então faz parte da nossa proposta estimular a publicação em acesso aberto. Quanto à questão da regulamentação, a universidade tem uma linha institucional para isso. E nós respeitamos muito a institucionalidade porque ela é a base dos procedimentos democráticos de tramitação. Então o colegiado do sistema de bibliotecas da Unicamp, as câmaras do conselho universitário e o próprio conselho universitário poderão debater essa questão da regulamentação e buscar uma maneira que seja consensual dentro da universidade, tramitando por essas instâncias institucionais e definindo uma deliberação do conselho universitário que oriente a universidade em relação a esse tema. Nossa última pergunta, professor, é com relação a sua candidatura a reitor. Gostaríamos de saber por que o senhor está se candidatando e também quais seriam as diferenças de sua candidatura com relação às demais candidaturas e à reitoria atual, dado que o senhor foi reitor anteriormente e o professor Fernando foi eleito com o seu apoio e agora o senhor está se apresentando mais como um pouco de oposição à reitoria atual. E também por que o senhor considera o mais preparado para ocupar o cargo de reitor da Unicamp? Bom, a proposta da nossa candidatura tem basicamente duas questões mais importantes em termos de debates que antecederam a sua definição. A primeira questão é que chegamos à conclusão, chegamos grupos de atuação da política interna da universidade, de setores que atuam na linha institucional da universidade, chegamos à conclusão que há necessidade de alguém com bastante experiência para enfrentar o período 2013 e 2017. E o fato de nós já termos sido reitor, vice-reitor, pró-reitor, chefe de gabinete, duas vezes diretor da Faculdade de Engenharia Agrícola, atendia a esse perfil que estava sendo determinado. A segunda questão importante é a maneira de se comportar no exercício do cargo de reitor. A nossa reitoria anterior se caracterizou pelo diálogo, pela conversa, pelo debate intenso das questões existentes na universidade e por um clima de relações entre reitoria, unidades de ensino e pesquisa, órgãos da universidade, de entidades representantes das diversas categorias existentes na universidade, sempre num clima de respeito, de respeito ao contraditório, de bastante debate para tomar as decisões da universidade. E, novamente, esse perfil de diálogo foi determinado como algo bastante importante para o próximo período. E essas duas características de perfil acabaram levando ao nosso nome. Temos o professor Álvaro Crosta como candidato a vice, que também pode ser perfeitamente enquadrado nessas características de experiência administrativa, de diálogo, que nós consideramos extremamente importantes. Essas duas características, por si só, um pouco, explicam a nossa diferença das outras candidaturas. Quer dizer, a questão da experiência, sem dúvida nenhuma, o fato de já ter sido reitor, é algo que nos credencia bastante em termos de conhecimento da universidade, das suas necessidades e da maneira de tratar as questões relevantes no interior da Unicamp. E também a questão do diálogo, a questão da presença constante na universidade, em termos da participação nas decisões que são tomadas, na conversa e no entendimento com todos os segmentos. E acredito que a comunidade vai perceber isso de maneira muito clara, principalmente ao verificar o nosso programa de gestão, que já está na nossa página na internet, porque vão verificar que ali estão condições concretas de verificarem essas questões que eu acabei de referenciar aqui. Chegamos ao final dessa entrevista, gostaríamos de agradecer ao professor Tadeu pela gentileza de ter concedido a entrevista. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço, foi um prazer, muito bom. E gostaríamos também de convidar a todos a assistirem as outras entrevistas que estão no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, professor. Obrigado.